Essa geração hoje, fazendo uma analogia ao mercado imobiliário, ela tem uma vontade de sair de casa, da casa dos pais, mais cedo do que outras gerações mais velhas. Nós temos no país hoje um nível de endividamento muito alto. Então, juntando o estudo num caldeirão, a gente vê o segmento imobiliário, essa mobilidade toda, uma oportunidade muito grande para o corretor. Eu não descarto que o corretor de seguros busque também uma parceria com o corretor de imóveis. O corretor, olhando as oportunidades que tem no segmento imobiliário, olhando o portfólio da Ecatu, com certeza dá para fazer muito negócio interessante. É um mercado que está mudando. Se a gente pegar que o fiador era a maior fatia da pizza, eu acho que ele está cada vez diminuindo as garantias financeiras, ganhando uma participação maior. Os corretores de imóveis, trabalhando nas imobiliárias, eles não têm essa visão clara. E aí que entra você, corretor de seguros. A capitalização não chega a 8% do mercado. Ou seja, é muito espaço para crescer ainda. Fala corretor, eu sou Luana Macedo e esse aqui é o IcatuCast, o seu videocast, o seu canal de conhecimento aqui da Icatu, desenvolvido exclusivamente para você, corretor. E antes da gente entrar no episódio de hoje, eu queria te fazer uma perguntinha. Você sabia que um em cada três brasileiros considera altíssima a chance de mudar de casa nos próximos dois anos? Pois é, curioso, né? Mas você deve estar se perguntando também por que eu estou falando isso aqui com você. Mas eu não vou falar sozinha não, tá, gente? Eu estou com dois especialistas aqui para conversar sobre mercado imobiliário e as oportunidades de negócio nesse aquário, nesse mercado. Eu estou aqui com o diretor Marcelo Oliveira, ele é diretor de produtos de capitalização aqui da Icatu. E estou também com o superintendente de produtos de capitalização, Natanael Castro. Eu queria dar boas-vindas a vocês. Já agradecer pela participação. Eu sei que a gente tem um assunto muito bacana para conversar com o corretor que está assistindo a gente. Muita oportunidade de negócio. E é por isso que eu já queria agradecer de antemão a participação por vocês terem topado conversar com a gente aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e falando com os nossos corretores que estão nos assistindo. Também, Luana, muito obrigado. Vai ser um prazer fazer essa dupla aqui com o Marcelo e com você. Elucidando aí, falando um pouquinho desse mercado importante para os nossos parceiros corretores. E que pode ser muito bem explorado, não é não? Eu já queria começar fazendo uma pergunta aqui para você, Marcelo. É inevitável a gente falar de casa. Trouxe um dado aqui interessante de uma pesquisa que inclusive eu vou falar um pouco mais à frente sobre esse comportamento do brasileiro com relação à moradia. Então, é inevitável a gente falar de pandemia. Parece que foi há muito tempo atrás. Mas quando a gente olha os dados, os números da pandemia caíram lá no finalzinho de 2021. E a gente está em 2024. Não tem tanto tempo assim. E aí, entre outros impactos, o que a gente conseguiu observar bastante também foi essa relação do brasileiro com a casa. Isso mudou, isso tem mudado. O isolamento social, eu acho que ele acelerou um processo que já estava em curso. A gente já estava mudando. A gente já estava observando uma mudança comportamental que muito também tem a ver com geração. A gente tem observado aí a geração Z. E aí, quando a gente fala da geração Z, são os nascidos aí entre 1990 e 2010. Eles têm se comportado diferentemente da geração do meu pai, por exemplo. Quando a gente... Meu pai orientava muito que não joga dinheiro fora. Aluguel é rasgar dinheiro. Você tem que ter seu carro, você tem que ter sua casa. E aí, quando a gente olha para essa geração, ela está se comportando diferente. Quando a gente fala, compara compra de imóvel e aluguel. Está muito aquecido. E aí, eu queria saber, já perguntar para você, Marcelo. Diante desse cenário que a gente tem visto, que está super aquecido, como é que você enxerga o papel do corretor olhando para o mercado imobiliário? Quando a gente fala um pouco de geração Z, a minha percepção é que a gente está falando de uma geração que é um pouco mais inquieta. Sem nenhum tipo de julgamento de valor mais imediatista. É verdade. Então, talvez, eu acho que essa geração hoje, fazendo uma analogia ao mercado imobiliário, ela tem uma vontade de sair de casa, da casa dos pais, mais cedo do que outras gerações mais velhas. E acho que sair de casa, acho que esse movimento é um marco, para a pessoa sair da casa dos meus pais. Independente do que não ser. Com tantos anos. Algumas pessoas saem para casar, outras saem porque querem, de fato, morar sozinhas. Demanda um investimento. Quando você está ali na casa dos seus pais, talvez algumas pessoas, de certa forma, até contribuem financeiramente, outras não têm essa necessidade. Mas quando você vai fazer esse primeiro movimento, você fala assim, tá, e agora eu vou para onde? Vou comprar um apartamento? Vou alugar um apartamento? E aí eu acho que uma geração mais nova, ela teve menos capacidade de acumular recursos. Então, acho que a questão da compra nem sempre é uma opção. É uma possibilidade. Quando a gente olha a questão do aluguel, possivelmente essas pessoas vão enfrentar ali um desafio da garantia. Que é legítimo, né? O proprietário do imóvel exigir algum tipo de garantia sobre o pagamento do aluguel. E a questão do fiador, ela, de certa forma, gera até um constrangimento para quem está envolvido. Ninguém quer mais, né, gente? É, envolvido nesse processo. Então, acho que o corretor começa a entrar no circuito nesse momento, onde ele vai ofertar, ele vai assessorar uma imobiliária no sentido de que tipo de garantia pode ser acoplada a um contrato de locação. E aí existem alguns tipos de garantia hoje no mercado. A Ecatu, ela acaba trabalhando aí com um título de capitalização que serve como uma garantia para justamente suprir a ausência de um fiador. Trouxe até um dado aqui para compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante de uma pesquisa, para não ser vozes da minha cabeça, eu gosto de embasar bastante aqui quando a gente está conversando com o corretor. Tem uma pesquisa realizada pela Today. A Today é uma agência de transformação digital que mostra que a geração Z, como eu falei aqui, que são os nascidos entre 90 e 2010, que eles estão trazendo, eles são uma força muito significativa nesse mercado imobiliário. E de acordo com essa pesquisa, a gente pasma, hein, tá? 80% dos entrevistados disse que prefere alugar imóveis do que comprar. É um dado real, essa realidade já está acontecendo, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar, que a gente tem uma pessoa, inclusive, lá no time, que é o retrato dessa geração, né? Ela vendeu o carro dela, ela tinha o automóvel próprio, e é para alugar um imóvel, né? Então, e o imóvel que ela alugou está perto do trabalho. E isso quer dizer que, se ela mudar de emprego daqui a um tempo, muito provavelmente, porque ela é uma geração que quer flexibilidade, vai se mudar, né? E aí a gente está falando de uma geração que talvez nem conheça, né, Marcelo? Que existem possibilidades, que existem outras possibilidades de aluguel de imóvel, que não seja calção, que não seja fiador, que não precise desembolsar uma grande quantia para ter essa independência financeira. Eu não sei, Natan, eu acredito, eu queria te ouvir um pouquinho melhor, eu não acredito que seja só isso, não. Porque quando a gente olha mercado financeiro, no geral, a gente fala de compra de imóvel, ah, meu pai falava para eu comprar, mas a gente olha de mercado financeiro, taxa selic, não tem mais a facilidade, digamos assim, de financiamento de imóvel como tinha há um tempo atrás, né, Natan? Não é só uma questão geracional, né? É, esse ponto que você tocou, né, o Marcelo reforçou bastante aí, ou seja, dessa inquietação da geração Z, ela é adicionada a outros elementos, né, como você falou, né? Quer dizer, hoje a gente tem aí uma dificuldade econômica para você adquirir um imóvel, né? Quer dizer, a taxa de juros elevada no patamar que a gente tem hoje, ela inviabiliza, de certa forma, aquela prestação. Então, juntando essa questão das pessoas que quererem ter mobilidade, flexibilidade, com essa dificuldade de você conseguir adquirir um imóvel, dar uma entrada no imóvel, assumir uma prestação muito elevada, então as pessoas acabam preferindo fazer essa mobilidade, né, mudando e alugando. É que eu acho que até, Natan, o financiamento ali do imóvel, ele passa também por uma análise de crédito, que essa pessoa mais nova, às vezes, não tem nem como comprovar essa renda, né? Exatamente, essa comprovação de renda, nós temos no país hoje um nível de endividamento muito alto, né? É verdade. Então, juntando o estudo num caldeirão, a gente vê o segmento imobiliário, essa mobilidade toda, é uma oportunidade muito grande para o corretor, né? Aí, como o Marcelo comentou, quer dizer, o corretor, olhando as oportunidades que tem no segmento imobiliário, olhando aí o portfólio da Icatu, com certeza dá para fazer muito negócio interessante. É, você estava falando da taxa Selic, até deu uma quedinha, a projeção da taxa Selic vai fechar em queda esse ano, pelo menos na perspectiva de mercado, mas a gente já teve um patamar aí de 2% de taxa Selic, né? Para, de incentivo de financiamento de imóvel, era muito mais atrativo. Está difícil hoje para uma geração que está começando e querendo uma independência financeira. Lembrando, né? Que quando você, quando nós tivemos aí esse cenário de taxa de juros muito baixa, o mercado imobiliário foi um boom. Foi a bolha, né? De incorporadores, aí lançando imóveis, né? Então foi assim uma festa, né? Acho que também foi um... Hoje teve um refluxo, né? Um patamar que não é um patamar Brasil, né? Não, não chega mais, né? Sei não, não chega mais. Apesar dessa perspectiva positiva. Foi bom para quem viveu esse momento, né? Quem viveu sabe. Exatamente. Vocês falaram de um ponto interessante, né? Dessa geração inquieta, que quer sair de casa e quer ter independência financeira. A dificuldade de comprar um imóvel existe. A geração Z, ela está querendo sair de casa. Mas quando a gente olha para o preço do aluguel de uns três anos atrás, dessas pesquisas de imobiliários digitais e tudo mais que trazem para a gente esse dado mais fresquinho, está alto alugar imóvel, né? Está alto. E muitas vezes essas pessoas não sabem que existe uma maneira mais fácil, tangível, para quem está em fase de acumulação de renda, começar esse processo, né, Marcelo? Sem dúvida. E, Luana, como eu falei, né, a gente tem o título de capitalização que, em um primeiro momento, ele tinha essa barreira de entrada que você está falando, porque ele funciona geralmente como um múltiplo do valor do aluguel, né? É uma negociação lá entre as partes, locador e locatário, a gente não se envolve, mas tem ali um múltiplo médio de mercado que gira ali em torno de quatro vezes o valor do aluguel, que era um limitador. Então, a pessoa tinha que ter também ali um recurso, por mais que tenha como característica o benefício do produto, o resgate de 100% do valor ao final do prazo, ela tinha ali que fazer um aporte imediato para poder dar aquela garantia. E o que a gente desenvolveu, e aí, Catu, foi a pioneira no mercado em fazer isso, foi a possibilidade de parcelar o valor desse título em até 18 vezes. Então, que bacana. Então, a gente foi a primeira seguradora a introduzir o cartão de crédito como meio de pagamento, e hoje a gente suavizou e democratizou o acesso à garantia através desse parcelamento. E dá até para usar mais de um cartão, né? Dá para usar mais de um cartão. Então, às vezes, pode usar um cartão do pai e completar com o seu próprio, ou então, do pai e da mãe, enfim. Aí a gente só... O nosso papel é dar a possibilidade. Facilitar, exatamente. Agora, Natan, eu tenho certeza que tem corretor assistindo a gente e está enxergando no mercado imobiliário uma grande oportunidade de negócio. E aí eu não estou nem falando só para corretor imobiliário, né? Eu estou olhando o mercado imobiliário como o CROICEL. A gente está falando de uma geração em acumulação de renda que não tem previdência. A gente está falando de uma geração que está desprotegida, né? Quando a gente olha para a cobertura de seguro de vida. E a gente olha para uma geração que não conhece o título de capitalização como um facilitador para alocação de imóvel. Como é que você enxerga isso? É um aquário de oportunidade, né? Que o corretor precisa ficar atento. Sem dúvida. A gente vem batendo muito nessa tecla, sabe, Luana? E o amigo corretor que está vendo esse bate-papo aqui tem certeza que vai conseguir enxergar as oportunidades porque dentro de uma imobiliária você tem um locador, você tem um locatário que com necessidades muito próprias, você tem valores que estão circulando ali que são objetos, de repente, de uma aplicação em previdência. Você tem pessoas que estão buscando proteção com seguro de vida. E aí eu estou especialista nisso, né? Temos previdência, temos seguro de vida, temos a capitalização, como o Marcelo comentou. Então, é um caldeirão de oportunidades, né? E quando a gente olha a capitalização particularmente, a gente vê essa flexibilidade e olhando esses instrumentos que o Marcelo comentou, o cartão de crédito como instrumento facilitador para você fazer com que o consumidor adquira o título e consiga o seu imóvel. É importante que a gente pode, inclusive, ter mais de um meio de pagamento, né? Ou seja, você pode colocar lá um boleto com cartão, um boleto com dois cartões. Então, a ideia da Icatu é democratizar o acesso ao imóvel, né? A locação, né? Porque o seguro-fiança, ele exige uma análise de crédito, né? E aí a gente tem essa possibilidade de brincar com essas ferramentas que a gente tem à disposição aqui na Icatu. Agora, você falou desses, vou chamar de personagens. A gente tem o locador, a gente tem o inquilino e a gente tem a imobiliária. Quais são as vantagens para cada um desses? Vocês conseguem explicar um pouquinho para o corretor que está assistindo a gente? Olhando para o que eu suponho, né? Do dia a dia de um corretor, ele vai atrás de um potencial cliente, né? Seja por um amigo que indicou, um familiar que indicou, um próprio... Outro cliente dele, ele pede uma indicação de um novo nome, né? Que ele possa prospectar. Quando a gente olha o mercado imobiliário, acho que ele já sai na frente, porque para toda negociação daquele mercado imobiliário, já tem duas partes. É verdade. Você tem o locador e o locatário. Então, assim, em um contrato, ele tem acesso dobrado de oportunidade. Então, a gente vê, de fato, um mercado com muita oportunidade e que ainda não foi explorado. Então, assim, num linguajar mais informal, acho que tem um mato alto para ser cortado ali. No meu entendimento, o proprietário do imóvel, ele recebe uma renda extra em função do aluguel, tá? E ele vai ter que declarar esse valor no imposto de renda dele. Então, ele pode fazer uma contribuição num PGBL e abater, deduzir 12% do imposto dele. Esse mesmo proprietário de imóvel que está botando o imóvel dele para ser alugado, a gente pode chamar ele de uma pessoa que investe em imóveis. Mas será que ele tem liquidez? Se eventualmente acontecer alguma fatalidade, a família dele tem liquidez para mexer com o inventário ou toda a grande parte do patrimônio dele está imobilizado? Então, se ele tem um seguro de vida, ele já está dando, pelo menos, uma tranquilidade momentânea para a família continuar ali mexendo com esse próprio negócio dele que é investir em imóveis. E aí, a gente acabou também lançando um complemento ao nosso produto de garantia de aluguel que a gente chamou de Ecatu Dupla Garantia, que é um título de capitalização que vem com o seguro prestamista acoplado nele. Nesse caso, se por acaso o locatário vier a falecer durante o período da locação, esse seguro vai quitar o saldo do contrato de aluguel, dando uma segurança para o familiar que estava de repente perdeu o principal ator financeiro ali, o responsável financeiro pelo pagamento do aluguel e uma segurança maior para o proprietário do imóvel, porque não vai ter uma inadimplência dentro daquele imóvel. A capitalização que teria essa função de evitar, minimizar uma inadimplência, ainda vai ter um adicional que é a quitação do seguro, ou seja, a capitalização não vai precisar ser utilizada para aquele fim. Então, acho que, de fato, tem muita oportunidade nesse mercado e é um mercado, de novo, que não foi explorado. Tem uma coisa que é muito importante. Os corretores de imóveis, trabalhando nas imobiliárias, eles não têm essa visão clara. E aí que entra você, corretor de seguros. Olhando realmente a imobiliária como um grande aquário de negócio e alertando e fazendo essas parcerias com as imobiliárias. Ou seja, nós temos hoje grandes corretores de seguros que olharam o nicho imobiliário e focaram nesse nicho. Então, olhe com atenção para as imobiliárias. Nós temos uma quantidade imensa de imobiliárias no país, mais de 50 mil imobiliárias. Então, tem espaço para crescer e tem imobiliária que continua trabalhando lá, fazendo a sua alocação, fazendo a sua venda de imóvel e trabalhando com calção ou fiador. Então, tem muito espaço para crescer. As imobiliárias não conhecem tanto o produto de capitalização ajudando também na facilitação da alocação. Não só a capitalização, como o Marcelo falou, o seguro de vida, o dupla garantia que a gente acabou de lançar. Tem muita coisa boa aí e oportunidade. Luana, a imobiliária quer resolver o core dela, que é alugar o imóvel. Só que, talvez ela não tenha tido a oportunidade de ser instruída, no bom sentido, sobre todos esses outros componentes do mercado segurador que podem aumentar o portfólio dela e é um serviço que ela está oferecendo para o cliente dela. Acho que talvez até uma ferramenta de, vamos dizer, se chamar de retenção do proprietário de imóvel falasse assim, pô, eu coloquei meu imóvel para alugar na imobiliária XYZ, pô, depois eles vieram aqui me falar sobre a importância de um seguro de vida, sobre um benefício que eu poderia ter se eu fizesse um aporte em previdência. Então, acho que assim, a imobiliária ainda não enxergou isso e talvez esse seja o papel do corretor. Esse é o papel do corretor. E a gente, de fato, não tem nenhuma relação direta com a imobiliária. Todos os nossos negócios são através do corretor. Então, a gente vê alguns corretores que talvez ainda não tenham olhado para esse mercado. Está aí uma grande oportunidade de se debruçar sobre isso. Eu acho que assim, é um mercado gigante que, como o Natal falou, o corretor de imóvel ele olha para o imóvel. Talvez ele até se atente para uma oportunidade de um seguro incêndio, um seguro residencial. Aqueles outros que são mais comuns. Mas ele não olha as pessoas que estão ali dentro. E aí, quando o Dupla Garantia ele chega trazendo segurança quando ele fala de prestamista, de vida, gente, é uma grande oportunidade você falar de extensão de cobertura. É uma grande oportunidade de falar de acumulação de renda, de previdência. Como é que vocês enxergam? Imagina o corretor que, caraca, eu estou perdendo uma oportunidade de negócio incrível para explorar. Ou identifiquei uma oportunidade de negócio incrível para explorar no mercado imobiliário. Está superaquecido. que dicas vocês dariam para os corretores que estão assistindo a gente, estão aqui coladinhos no Icatucast e querem começar a identificar essas oportunidades, oferecer seguro de vida, previdência, capitalização. Por onde que ele começa? Porque é muita informação também. Eu acho que o primeiro passo talvez seja procurar a nossa área comercial. comercial, a gente tem equipes quase que dedicadas a esse segmento em todas as nossas regionais. Os nossos comerciais com certeza vão saber orientar e talvez até dar uma aula no bom sentido de quais são esses produtos e até possíveis argumentos de venda, onde cada produto se encaixa, em que momento da vigência do contrato de locação. e aí eu acho que talvez o corretor tenha que buscar de alguma forma uma aproximação às imobiliárias. Aí eu acho que a habilidade que o corretor tem de se relacionar, de buscar mercado, que eu acho que se ele conseguir abrir essa porta e estar lá fazendo um bom trabalho, acho que todo mundo ganha. Ganha o corretor que descobriu um novo mercado, ganha a imobiliária que passa a ser assessorada por um especialista naquele negócio, ganha a gente aqui, Catu, porque vai ter um braço comercial nosso dentro desse canal falando sobre os nossos produtos. Então, acho que o modelo ganha-ganha total. Eu queria pegar também esse gancho, sabe? Porque se o corretor de seguros conseguir enxergar na Ecatu esse parceiro de negócio que a gente vai orientar e não é raro, Marcelo, a gente, na verdade, olhar para praças que estão ainda pouco assistidas e a gente formar corretores especialistas naquela região. Então, isso acontece. E aí, você tem corretores que, na verdade, podem se especializar, por exemplo, em imóveis comerciais também. Então, assim, a garantia de aluguel, ele tanto pode ser colocado para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Quer dizer, não tem problema nenhum, não tem nenhuma distinção com relação ao uso da garantia. Então, você tem nicho, segmentos de clientes que estão demandando, de repente, altas garantias e você está perdendo essas oportunidades. Não está identificando. E, às vezes, a gente fica numa briga de um aquário que está super saturado. Quando a gente olha a penetração do seguro de vida, de previdência e quando a gente olha também o nicho de CAP, a gente tem muitas outras coisas para olhar. Quando a gente fala do corretor, tem muito mercado para explorar. Não, ainda tem um outro cenário que a gente acabou passando despercebido aqui. Em grande parte dos estados do Brasil, existem as convenções coletivas. Então, em grande parte dos estados, existe a convenção coletiva dos empregados de condomínio onde a pólice de seguro de vida é uma obrigatoriedade. Ah, é verdade. Então, as imobiliárias, elas também têm as apólices de vida em grupo. Estão circulando aí entre as seguradoras. Então, assim, tem muito negócio dentro desse canal e eu não descarto que o corretor de seguros busque também uma parceria com o corretor de imóveis. Acho que o corretor de imóveis já está ali dentro daquele canal, ele já tem acesso, talvez tenha um pouco mais de conhecimento e eu, Marcelo, sou super favorável a esses tipos de parceria. Vamos dividir. Dividir alguma coisa é melhor que 100% de nada. E o corretor de imóveis, interessante, que ele tem um período de relacionamento muito intenso, seja com locador, locatário, comprador ou vendedor. Porque quando você vai vender um imóvel ou você vai alugar um imóvel, você vai lá, conhece a imobiliária, conhece o corretor de imóveis. É uma relação de confiança que você estabelece. confiança e que é uma relação que dura, em média, de quatro a cinco meses. Esse é um dado estatístico de uma pesquisa já um pouco antiga, que tem uns dois, três anos, mas é bem interessante. Ou seja, o corretor de imóveis, o pessoal da imobiliária, conhece o locador, o locatário, o vendedor, o comprador. Como o Marcelo falou, conhece as pessoas, o momento de vida, qual é a necessidade. Exatamente. Então, ali, se você, corretor de seguros, se encaixa nesse modelo aí, só tem o... É fazer gol. Fazer gol. E o corretor de imóveis, ele fecha negócio com um... Um inquilino, né? Mas, na maioria das vezes, ele falou com várias pessoas. Exatamente. Que foram lá visitar o apartamento, por algum motivo não fechar. E ele pode estar... E às vezes pode não fechar aquilo ali. Isso, gerando negócio para o corretor de seguros, na parceria. Exatamente. E às vezes não fecha aquela locação ali, mas você teve a oportunidade de falar de outros de outras linhas de negócio com aquela pessoa. Exatamente. Está tudo conectado. Para o corretor que está assistindo a gente, porque a gente, o corretor de imóvel, eu tenho certeza que está aqui com a gente, mas o de seguro, de previdência, a gente falou alguns termos aqui que são um pouco mais técnicos. Por exemplo, quando a gente fala que a capitalização, o dupla garantia, que eu tenho certeza, que é melhor do que calção e fiador, vocês conseguem explicar para a gente em ganho em quê? Quando a gente olha para os métodos tradicionais de entrada de locação de imóvel. É assim, essas vantagens, né? Vamos olhar um cenário talvez de alguns anos para trás, diz que o fiador representava 80% talvez das garantias. E que na prática, Luana, acaba sendo uma garantia meio que frágil. Vamos pensar o seguinte, você alugou o imóvel do Natan e eu sou o teu fiador, né? Então, eu dei o meu imóvel como garantia nesse contrato. Não existe hoje aqui, o 100% correto seria isso está tudo registrado em cartório e tal, mas na prática a gente sabe que não acontece. Então, se no meio desse contrato eu vendi o meu imóvel, o Natan está fragilizado, porque aquela garantia não existe mais. Então, assim, acho que o mercado também começou a entender isso, tem a questão do constrangimento que ninguém quer assumir essa responsabilidade de ser fiador de ninguém. E algumas imobiliárias e corretores enxergaram também nas garantias financeiras uma possibilidade de incremento de rentabilidade, porque seguradoras acabam de certa forma comissionando pela distribuição desses produtos. Então, a gente tem a fiança bancária que tem um limitador de três aluguéis somente, então, não cobre um... Não é uma segurança... É uma segurança mais frágil. Então, tem a questão do fiador, acho que a gente tem ali o título de capitalização que tem, talvez, como grande diferencial o retorno de 100% do valor que foi aportado. Tem o seguro fiança. Então, acho que assim, é um mercado que... Ele está mudando, né? Assim, se a gente pegar que o fiador, ele... Era a maior fatia da pizza, né? Eu acho que assim, ele está cada vez diminuindo as garantias financeiras, ganhando uma participação maior. Vocês têm sentido que essa pirâmide aí, ela está invertendo na prática? Ela está caminhando. A gente está ganhando, como a Marcela comentou, as garantias financeiras têm ganhado espaço, né? Capitalização é uma delas. Mas a gente percebe que em algumas regiões do interior, por exemplo, você ainda tem, basicamente, calção e fiador. Então, assim, é muito espaço para crescer. É falta de conhecimento mesmo, né, Matão? É falta de conhecimento. Se a gente pegar hoje uma estatística nacional, que não tem, mas se a gente fizer uma inferência, olhando a realidade de alguns mercados, como São Paulo, eu chutaria aqui para vocês que a capitalização não chega a 8% de mercado. Ou seja, é muito espaço para crescer ainda. E a gente tem vantagens, né? A capitalização, você consegue colocar mais múltiplos de aluguel. O Marcelo comentou que na calção são só três. O seguro-fiança é custo. Então, se eu sou um bom locatário, um bom inquilino, poxa, eu não quero ter um custo mensal. Eu prefiro colocar uma capitalização. Então, assim, tem muita vantagem em fazer um títio de capitalização. Fazer o Ecatu, garantia de aluguel. É, exatamente. E aí... O dupla garantido. Boa, Natal, boa. Você que está interessado, eu queria fazer um pequeno jabazinho, porque a gente está falando com o corretor de todas as linhas de negócio aqui, parceiros Ecatu, que podem estar muito afim de explorar esse mercado. E aí, a gente tem um espaço de treinamento que se chama Educatu, que a gente fala de todos esses produtos. A gente fala de todas as linhas de negócio ali. Então, o imobiliário que sentiu... Pô, vou... Acho que eu consigo ofertar seguro de vida aqui para essas pessoas com quem eu tenho falado. Você não está falando só com um, você está falando com a família inteira. Quando você vai levar o seu inquilino, um prospect, para visitar uma casa, um apartamento que seja, para alugar, e você começa a introduzir capitalização, o dupla garantia, você tem uma oportunidade muito grande de explorar outros produtos. Então, você está falando com uma pessoa e com a família inteira. Você pode sensibilizar a família toda. e a gente tem esse espaço de treinamento aqui que o corretor, ele pode conhecer todos os nossos produtos de seguro de vida, tudo o que a gente tem de previdência para ele e tudo o que a gente tem de capitalização. A gente não está falando só do garantia aqui, a gente está falando inclusive do tradicional que ele pode estimular aí uma disciplina financeira, ou seja, ele tem um leque de oportunidades na mão que ele pode explorar numa visita e foi como o Marcelo falou, ele pode até fechar, não sei se for o Marcelo ou você, Natana, pode até fechar uma, mas com certeza ele conversou com muita gente. O corretor, ele é bom de história, ele é bom de escutar a história, ele é bom de contar a história. Você imagina você ter oportunidade de falar com muita gente, eu acho fantástico essa dica aí que o Marcelo deu, você corretor imobiliário que conhece corretor de seguro, essa troca de conhecimento é fundamental para que vocês consigam fazer cross-sell. E aí o cross-sell que a gente fala não é só um upgrade de negócio, é de necessidade das pessoas, a gente está falando de pessoas descobertas, quando a gente fala de seguro de vida, a gente está falando de pessoas que não têm disciplina financeira, a gente está falando de pessoas que querem ter independência financeira, alugar imóvel e não conseguem porque estão em formação de acumulação de renda, então assim, a gente costuma falar com o corretor que ele é um consultor de vida, ele olha para todas as arestas da vida daquela pessoa e ele tem oportunidade de entrar em cada uma delas, e aí que dicas você dá para esse corretor que está ouvindo a gente, Natan? Olhe com carinho o segmento imobiliário, é um grande mercado, um mercado que tem muitas oportunidades e com certeza se você não trabalha nisso ainda, pensa com muito carinho, acho que você pode fazer uma carteira relevante e usufruir de grandes benefícios e levando soluções muito boas da Ecatur para os seus clientes. E a gente tem um time comercial aqui que vai te apoiar de ponta a ponta, tirando dúvida, ensinando, trazendo você para entender as oportunidades de negócio que você tem aqui, não falta gente do nosso time para ajudar você corretor que está aí do outro lado a entender que o mercado imobiliário é um mercado aquecido e é um mercado pouco explorado, não é isso gente? Sem dúvida. Queria agradecer a participação de vocês aqui no IcatuCast, foi excelente esse nosso bate-papo, pena que acaba, mas com certeza a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes sobre o mercado imobiliário e essa crescente necessidade aí de todos os produtos que a gente tem dentro de casa que o corretor pode oferecer para uma pessoa num bate-papo, numa visita de aluguel de imóvel, não é não gente? Ana, obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada Marcelo. Obrigado, obrigado aos corretores, esperamos voltar aqui para a gente falar de mais capitalização. Com certeza. Tem outras possibilidades aí. a gente vai poder dar novas notícias aqui. Olha só, será que tem spoiler? Eu falei lá antes, será que tem spoiler? Eu estou tentando, tá gente? Toda vez que vem um convidado aqui vocês sabem que eu tento, um spoilerzinho. Ou de produto de um lançamento, Marcelo deixou só uma faculhazinha. Tem coisa boa vinda, né? Tem coisa boa vinda, Natal? Opa! Consegui mais uma, hein, galera? Obrigada, viu gente? E você, corretor, que está coladinho com a gente nesse episódio, gostou desse conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então não perde tempo, compartilha esse aí com outros corretores que você conhece, porque conhecimento é para ser compartilhado. E se você ainda não está inscrito no IcatuCast, não perde tempo, se inscreve no nosso canal, porque você vai ficar por dentro dessa temporada e da do ano passado, que também está recheado de conteúdo interessante. Eu te vejo nos próximos episódios do IcatuCast. Até lá!